Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo tutorial, dessa vez aqui eu estou com o Robocop Opa, vocês devem ter percebido que o tempo não passa né O Robocop não morre, e a munição não acaba Hum, que maravilha, como será que deve ter sido feito nisso né Está é um grande mistério Ops, cai no buraco E consequentemente perdi todas as munições Ops 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 Colocar mais munição Ops 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Perdão, valor decrementado... Mas acho que não vou conseguir não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ele mesmo Ele mesmo Então achamos a vida A energia né Agora olha lá Ficou infinito Agora tem um detalhe Temos que achar Temos que achar agora É A munição A munição é o seguinte Aqui você não vai poder Usar por exemplo O valor exato Então você vai fazer o seguinte Você vai ver aqui no valor exato Coloca aí o valor inicial desconhecido também Primeiro scan Você vai ver no valor exato de novo E coloca no valor decrementado Desse jeito aqui Aí você vai tirar do pausa Deixa eu te colocar ele numa tela Não dá pra ver né Ó Vou dar um tiro Não é necessário dar pausa Vou dar um tiro Toda vez que eu dar um tiro Eu dou no próximo scan Tá Próximo scan Próximo scan Próximo scan Próximo scan Não Não deu certo Vamos tentar mais uma vez Valor inicial desconhecido Agora o valor inicial Agora o valor decrementado Fazer uma vez Uma vez Uma vez O que vocês estão achando, hein? Ó É isso aqui, ó Com certeza 121 Vamos ver aqui Esse bate F801 D1 103 F8 Esse mesmo Escolhemos apagar Vamos voltar aqui Pra não misturar Munição Agora nós vamos Só pra ver se é isso mesmo Vou travar aqui Pronto, tá aí Então, vocês estão vendo Vai sempre mexer aqui, ó O primeiro número O primeiro número vocês não mexam Porque se mexer vai Vai bugar Um, dois O primeiro número O primeiro número 99 não precisa ficar especificando tanto agora nós vamos parar o tempo o tempo galera é o seguinte é aqui no caso vamos usar o valor decrementado também só que vamos pausar muitas das vezes vamos colocar aqui o valor inicial desconhecido dá um próximo scan agora é o seguinte é valor inicial o valor decrementado toda vez que o tempo que o segundo aqui resolver sair é diminuir vocês vão dar um pausa da rapidamente dá um próximo escala e assim sucessivamente vou fazer aqui agora para mostrar pra vocês a falar 4 34 posso me ficar de novo de novo de novo de novo de novo olha lá estamos achando em saber aqui ó o número que não está se mexendo é o valor que nós queremos queria que esse aqui chove o meu tempo aqui deve ter um de uns três né também duvidoso vamos ver é no caso só achamos esse daqui de cima na verdade são três vou trabalhar aqui vamos vamos ver o que vai acontecer ah travou pronto pessoal travamos o tempo do jogo o agente abaixando muita dificuldade com o tempo trava o tempo passando muito rápido então essa maneira de travar o tempo do jogo é vou colocar aqui o tempo o Eu vou pegar esse no último número aqui Vamos ver, vou colocar assim Vamos ver o que vai acontecer Pronto Tempo travado Agora a munição, pessoal, é o seguinte Eu coloquei vida aqui, mas eu coloquei errado Vou até deletar para vocês verem que eu não estou aproveitando o que eu já tenho Tempo também Aí o meu aqui eu achei os três, o segundo minuto e aí o... É, o minuto e o segundo Talvez é de vocês acham os três, né? Se achar os três, pode descer os três aqui embaixo e... E travar também que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas se aparecer um, também funciona Como aqui no meu aqui vem só um resultado É, a munição é o seguinte É um pouquinho mais esquisito, mas vou tentar mostrar para vocês como fazer Ah, peraí Um só Ó, valorizado, eu vou colocar um, dar um novo scan Agora vamos jogar Baixar a arma Vou deixar a arma Um Dois Dois Bom, então, deixamos a terceira arma. Não, não é assim que eu achei. É isso aí, pessoal. Ensinei a vocês a... Como descobrir. A energia, né? Energia. Munição. E o tempo. Bom, no caso aqui da arma vai... Vou ficar devendo aí para o próximo vídeo, tá ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui o meu vídeo. E até o próximo... Próxima dica. Valeu. Ah, estão esquecidos de dar joinha aí, tá bom, pessoal?